Notícia agora vem de Perdigão, um incêndio em vegetação bem perto da região central da cidade assustou os moradores da cidade, os bombeiros tiveram bastante trabalho para conseguir controlar as chamas. Veja as imagens. As chamas eram vistas de longe, o incêndio aconteceu próximo a Lagoa de Perdigão. O fogo se espalhou e destruiu cerca de 5 hectares de vegetação. Militares do Corpo de Bombeiros levaram mais de 4 horas para controlar o incêndio. Ainda não se sabe como as chamas começaram. É muito difícil confirmar a origem dessas chamas, desses incêndios aí, mas todo mundo sabe que na maioria dos casos são incêndios criminosos provocados por pessoas que, sei lá o porquê, o prazer que sentem em ver a natureza sendo destruída, como aconteceu aí, como a gente mostrou na primeira imagem ali, dá para perceber que é um lugar tão bonito, uma lagoa tão bacana e sofrendo, né? A natureza agonizando. Olha só, bem perto aí da região onde ficam as casas, da região urbana do município. E é muito triste esse cenário catastrófico que o Brasil está vivendo, né? Tantos focos de queimadas na nossa região aqui. São centenas de focos. Todos os dias, os bombeiros estão lutando realmente para tentar amenizar a situação, mas é uma guerra difícil de vencer, porque o número de focos só aumenta e sem a colaboração, sem a consciência das pessoas, aí é que fica mais complicado ainda, né? Tomara que o clima ajude, que a chuva venha para amenizar, mas que as pessoas também coloquem a mão na consciência e percebam que isso aí não é legal. Eu realmente não sei que prazer as pessoas sentem em provocar um incêndio que está destruindo a natureza, está matando animais e está afetando a nossa saúde, né? Todo mundo aí está sofrendo com a dificuldade de respirar justamente por conta desse número tão elevado de queimadas.